Neste vídeo vamos então dar continuidade ao código iniciado no vídeo anterior, onde vamos mostrar como podemos incrementar aqui o nosso código, no sentido de termos um sistema de detecção de colisões que irá permitir alterar a direção da nossa bola. Regressando então aqui ao nosso exercício, já verificámos no vídeo anterior que criámos a implementação de código, que nos permite executar e termos a bola aqui já nesta direção na diagonal. Mas, no entanto, como viram ela, sai fora aqui do nosso espaço e não tem um sistema de detecção de colisões. Ora, é isso que nós vamos criar neste vídeo. E eu chamo particular atenção agora para a metodologia que eu vou criar, porque ela vai ter a ver exatamente com o facto de eu ter criado aqui esta velocidade x e velocidade y, que são os tais valores de incremento ou não, neste caso vamos ver que podem ser de subtração e não de adição, de pixels à coordenada de x e de y. Então eu vou colocar aqui especificamente o espaço que se chama detecção de colisões. E o que é que acontece neste caso? Eu quero verificar se x ou y atingiram os seus limites. Já sabemos que se olharmos aqui, por exemplo, para uma picture box, vamos desenhar aqui uma picture box, e mais ou menos com o tamanho da nossa bola. Esta picture box, basicamente, tem aqui uma forma quadrangular, ok? O que acontece é que a variável, ou neste caso as coordenadas de referência, serão sempre as coordenadas do topo. Portanto, a coordenada x e y são sempre estas coordenadas daqui. Então significa que se a bola está a rodar neste sentido, quando chegar aqui, nós vamos ter que verificar se foi atingida a altura, isto é, a coordenada y, se atingiu um valor que é igual à altura completa do formulário, menos a altura da bola, que é para termos este valor daqui. Porque senão iríamos ter este valor que seria a saída da bola do nosso quadro. Nós queremos que ela fique aqui, e quando bater aqui, o que é que vai acontecer? Queremos que, automaticamente, ela comece neste movimento. O mesmo acontece quando nós chegamos aqui deste lado. Queremos saber se, na coordenada x, a coordenada é igual ao limite da nossa largura, menos a largura, ou a dimensão, comprimento, neste caso, da nossa bola. O mesmo acontecerá aqui, só que desta vez, aqui em cima nós vamos ter uma situação diferente. Queremos saber se a coordenada y é igual a zero. E sendo igual a zero, atingiu ali aquele bocadinho. E, portanto, a bola está desenhada aqui no interior. O mesmo acontece com a coordenada x deste lado. E, portanto, teremos aqui a coordenada x neste sítio com o valor zero. Muito bem. Feito isto, vamos então passar ao exercício, isto é, à colocação desta premissa no código. Então, vamos verificar aqui o seguinte. If x, se x, primeiro vamos analisar na horizontal, for menor ou igual a zero, isto é, se o x ultrapassar por este lado, o que é que nós vamos fazer às nossas coordenadas? Nós aqui vamos ter que inverter a forma como o x e o y é atualizado. Então, eu vou utilizar a variável velocidade x. E eu quero que a velocidade x, que agora neste momento é de 10, portanto, um valor positivo, passe a ser 10, mas valor negativo. Então, vou fazer simplesmente o seguinte. Se x for menor ou igual a zero, eu poderia colocar aqui velocidade x, ok, x é igual a menos 10. Parece-nos correto. Vamos tentar. If x for maior ou igual que a largura do formulário, menos 50, então velocidade de x será igual a menos 10. Será? Eu penso que não. Seria difícil nós estarmos aqui, difícil não é, mas seria fastidioso estarmos aqui a fazer este tipo de assunção. Isto é, se for o x for inferior, então ele vai ter que começar a subir. E aqui então teria que ser, a velocidade de x teria que ser 10. A velocidade de x aqui passa a ser menos 10, porquê? Se ele bater lá à frente, o x vai ter que começar a retroceder. Este mecanismo vai funcionar. Repare, if y maior ou igual, ou neste caso vamos colocar menor ou igual que zero, então a velocidade y, eu escrevo velocidade, fantástico, velocidade y é igual a menos 10. Mas if y for maior ou igual que a altura menos 50, então a velocidade y será igual a 10. Neste caso será o contrário, aqui será menos 10 e em cima será igual a 10. Faltar aqui um espaçozinho e vamos então testar o nosso sistema. Eu penso que ele estará a funcionar. Vamos verificar. Iniciar, lá vai a bola, vai bater e reparem como ela já faz esta análise toda. Vai continuar ali a bater naquele espaço. E temos aqui então o nosso sistema de uma forma genérica criada. Mas eu vou introduzir aqui uma outra circunstância que nos poderá facilitar o código. Quando nós pensamos no código de programação devemos pensá-lo de uma forma flexível. Já verificámos que eu, para criar esta imagem que está aqui no fundo, eu não fui definir claramente o valor da largura e da altura do formulário. Eu fui buscar os valores diretamente ao formulário que nos é apresentado. Quero dizer que se eu alterar o tamanho do formulário, neste caso de, por exemplo, 700, vou colocar 400 por 400. Reparem o que vai acontecer. O formulário foi alterado, mas, no entanto, continuamos a ter aqui este funcionamento. Agora, acontece aqui uma circunstância interessante, que é o fato de, uma vez que o formulário é um quadrado e a posição inicial é 100, 100, ela automaticamente vai ter este comportamento. Se eu aumentar ligeiramente aqui só o formulário para 500 de largura, ou então vamos colocar aqui até 700 de largura. O que vai acontecer? Ops, eu fiz ao contrário. Neste caso vamos colocar 400, e aqui sim 700 de largura. Reparem o que é que vai acontecer então. Vamos iniciar e lá vai então a bola fazer aquela movimentação normal para aquele lado. Ora, eu vou apenas introduzir aqui uma outra circunstância que me vai permitir controlar este valor menos 10. Porque nós definimos aqui inicialmente que a velocidade é 10 para o x e y. Mas eu, vamos imaginar que eu introduzo aqui um sistema que me permite acelerar ou travar um pouco a velocidade. Isto é, aumentar ou diminuir este valor. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aqui definir uma velocidade geral. Então, int, velocidade geral. E esta sim vai ser igual a 10. Esta daqui vai ficar definida desta forma. E eu agora vou aqui no menu iniciar definir qual é a velocidade de x e de y. E elas vão ser iguais à velocidade geral. Velocidade x é igual a velocidade geral. Velocidade y é igual a velocidade geral também. Isto é, ambas com 10. Ora, o que é que vai acontecer agora quando eu chegar aqui? Temos aqui esta realidade. Isto é, 10 vai ser alterado. E portanto, tecnicamente, nós temos exatamente o mesmo tipo de comportamento. Cá está a bola a circular normalmente. Mas imaginem agora que eu altero a velocidade geral. Se eu for aqui à minha velocidade geral e alterar para 20 ou melhor, vamos colocar aqui não 20, mas sim 25. Ok. Reparem o que é que vai acontecer. Eu vou iniciar. E reparem que há aqui uma inconsistência nesta execução. Porquê? Assim que eu iniciei a minha a minha a minha coordenada, neste caso, temos aqui uma a minha animação. Peço perdão. Eu estava aqui a pensar e é difícil pensar e articular o discurso ao mesmo tempo. Temos aqui uma uma diferença de tratamento. Isto é, temos aqui uma velocidade geral a ser definida para 25 mas quando as colisões são detectadas o valor é diretamente atribuído à velocidade. Ora, há aqui um mecanismo que eu vou então introduzir e que é o seguinte. Eu vou colocar velocidade x é igual a velocidade x vezes menos 1. E o que é que vai acontecer com esta operação matemática? Eu vou inverter o valor da velocidade x. Se a velocidade x for igual a 20 se multiplicarmos por um valor pela unidade negativa vai passar a ser menos 20. E vice-versa. Se for menos 20 multiplicado por menos 1 passa a ser 20. Ora, eu vou então colocar aqui esta implementação em todas as condições. E vou então fazer aqui o seguinte. Velocidade velocidade x é igual a velocidade x vezes menos 1 e aqui vou colocar velocidade y vezes menos 1 e finalmente aqui também velocidade y vezes menos 1. Ok? vamos aqui testar o sistema para ver se ele está a funcionar neste caso com uma velocidade de 25. Ok? Uma velocidade geral de 25. E vamos aqui então testar vamos ver se não há aqui nenhum erro iniciar e reparem como automaticamente as coordenadas são invertidas de uma forma muito simples. E portanto bastará alterar aqui o valor da velocidade para 5 a velocidade geral para que todo o meu mecanismo de animação fique automaticamente adaptado a esta circunstância. E temos então agora a nossa bola aqui a navegar com bastante perfeição. Reparem, ela toca ali aquele espaço e vai tocar aquele espaço etc. Eu propositadamente antes de terminar este vídeo vou chamar a atenção para o seguinte eu estou a utilizar múltiplos do valor ou sub-múltiplos do valor que eu defini em termos de largura. Utilizei o 5 utilizei 10 utilizei 25 porque se eu utilizar aqui o valor 20 eu vou ter um problema. Reparem as minhas colisões vão fazer com que a bola em determinados locais saia para fora. Reparem é um procedimento muito sutil eu vou aqui ok coloquei 20 vou aqui baixar aqui o intervalo de tempo para 200 que é para vocês verem com mais clareza o que é que acontece. Reparem a bola vai por aqui baixo e quando chega aqui ela foge um pouco. Reparem ela foge um pouco para fora do quadro lá em cima tudo bem mas reparem como ela vai fugir aqui para baixo do quadro e porque nós devemos ter sempre em atenção esta questão dos tamanhos e das coordenadas e procurar sempre criar aqui valores que nos permitam manter isto em sub-múltiplos se eu colocar 25 corresponde a metade do valor e portanto 25 mais 25 dá 50 e nesse caso concreto vamos ter o resultado exatamente igual reparem ela vai bater exatamente ali no cantinho ok ok e vai assim sucessivamente e desta forma vimos então como criar aqui se pusermos um também dá como criarmos aqui esta animação eu vou aqui reduzir o slip e de uma forma a que a detecção de a detecção do movimento seja feita ou a detecção das colisões seja feita de forma correta reparem vamos aqui iniciar temos a bola ali a andar de uma forma muito fluida mas muito vagarosa chega aqui em baixo toca vai subir vai tocar lá no canto superior vai ali tocar e assim sucessivamente e temos então o nosso exercício da bola vermelha a funcionar em pleno acontece agora no entanto um pequeno problema e que é o seguinte toda esta implementação que eu aqui fiz só funciona para uma bola mas se bem se recordam nós temos aqui no jogo ou no exercício das bolas animadas uma imagem que contém quatro bolas todas de cores diferentes e a pergunta que eu deixo agora em aberto no final deste vídeo é o seguinte então e se eu quiser ter mais do que uma bola se eu quiser colocar aqui bolas e elas começarem a andar aqui todas umas doidinhas todas umas para o lado e para o outro bom então teria que criar uma animação destas para cada uma das bolas porque eu aqui refiro exatamente bola 1 muito bem esse será o desafio que nós vamos ultrapassar com a utilização de classes e a programação orientada a objetos que vamos começar a ver no próximo vídeo como aplicar este nosso exercício das bolas animadas